Então mãe, ao vivo e vitória Espírito Santo, Beto, o rei da luxúria, chama a Surya Meu parceiro Fuscão da CdC do Brasil, alô Xandinho, Xandinho Paredão Budeson Alô Renato Moral, swing na cabeça de nego papai O final de semana chegando E eu indo pra Salvador As traias estão me chamando O som estralando, eita que calor Tá do jeito que eu gosto Eu quero é me divertir Vou convidar os amigos e as amigas Para vir e curtir Vem curte o verão, vem que tá legal O verão da Bahia é sensacional Vem curte o verão, vem que eu também vou Bora curtir na praia de Salvador Vem curte o verão, NB2 Produções, tamo junto pai Que é sensacional Vem curte o verão, vem que eu também vou Bora curtir na praia de Salvador O bloco das muquiranas se encontra presente Salvador bem representado Alô Adriana Produções, tamo junto hein mãe O final de semana chegando E eu indo pra Salvador As traias estão me chamando O som estralando, eita que calor Tá do jeito que eu gosto Eu quero é me divertir Vou convidar os amigos e as amigas Chama da quebrança, vai, vai Vou convidar os amigos e as amigas Vem curte o verão, vem que tá legal O verão da Bahia é Evanildo Produções e Aventos Alô Anderson Braga, meu patrão, tamo junto hein pai Vem curte o verão, vem que tá legal Eita sorra E vem curte o verão, vem que eu também vou Bora curtir nas praias de Salvador E o trio privilégio batendo forte nos paredões Truba sorra O rei da luxúria, ao vivo e vitória Espírito Santo Tá gostoso hein Tchau